Olá, bem-vindos ao Edição Extra. Hoje com aquele ânimo de balanço, fazendo um rescaldo do que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina no ano de 2021. E olha que trabalho e problemas não faltaram ao parlamento catarinense. Estou aqui hoje com os jornalistas Ederson Mores, do canal Ideal, lá do oeste catarinense, está se espraiando por Chapecó, etc. E ele que dispensa apresentações, o jornalista Adelor Leste, do Portal 48 e da Rádio Som Maior de Criciúma, também uma figura de projeção estadual. A ideia da Assembleia Legislativa era terminar um ano de uma maneira mais tranquila. Mas aí veio o famoso pacotaço de final de legislatura e com uma questão muito mais expressiva, porque ano que vem é ano eleitoral. Então muitos assuntos ou são resolvidos agora ou ficam para trás. A gente vai pontuar algumas decisões do parlamento catarinense que foram importantes para a sociedade como um todo. Primeiro com o funcionalismo, né? Aprovaram-se certas questões que já estavam emperradas há ano e o governo deu um avanço antes de poder conceder reajustes salariais, que foi a remuneração mínima para o Magistério Público Estadual. Resultado prático? Aumentou, inclusive, a procura de ACTs, né? Trabalhadores em caráter temporário para participar do Magistério Catarinense. Foi uma boa medida, Adelor? Ô Roberto, prazer estar aqui com vocês. Sempre bom estar aqui, sempre bom sentar para falar um pouco de política, a política do Estado, política administrativa, as ações da gestão pública, as questões políticas, as articulações políticas. Esse é um ano, como tu dizia bem, foi um ano, vou te contar, o que não faltou foi pauta movimentada na Assembleia. Só de cara tivemos duas vezes o governador afastado para processo de impeachment e as reviravoltas e as nuances todas e tal. Foi um ano quente, um ano aquecido, um ano muito movimentado, movimentadíssimo de vai e volta, de... era para cá, né? E depois estava para lá, né? Era para a direita e depois foi para a esquerda e assim por diante. Mas o... em relação ao pacote, Roberto, primeiro a que se registrar e antes de entrar especificamente nesse que você cita, que é um projeto importante, só um parênteses, uma janela, né? É lamentável que ainda essa prática velha, antiga, esteja acontecendo aqui no Estado, né? Ainda mais por quem se apresentou como defensor e como fosse fazer a prática da nova política, né? A política de novo jeito, de nova forma de fazer. De novo, aos 45 segundos do tempo, um pacotão de 30 projetos para a Assembleia Legislativa. Certamente os deputados vão votar sem ler todos os projetos. Não vão conseguir estudar todos os projetos. Não há como isso. Teve um ano inteiro para fazer. Ah, mas questões surgiram depois e tal. Mas não pode. Não pode fazer. Aos 45 segundos do tempo, apresentar um pacotão de 30 projetos para aprovar a toca de caixa e exigir que os deputados... Não vão. Eles vão aprovar assim. Um por orelhada, um por ouvir dizer, o outro por isso, um porque é articulação de bancada e tal. Bom, então, repito. Lamentável é um procedimento velho, antigo, surrado, exatamente para aprovar um monte de coisa que vai passar ali nos subterfúgios, na sublinha, embaixo do... Ok. Perfeito. Feito o registro. É claro que valorizar o professor é sempre muito positivo. Sempre. Sempre necessário. Nós tivemos, nesse ano, algumas discussões em torno disso. A categoria do magistério teve muitas decisões que foram positivas, ficaram algumas pendências. Essa é uma pendência que está sendo resolvida. Um projeto interessante que já está dando resultado imediato, como você acaba de apontar aí em relação aos ACTs. É, e deixou antes do Ederson Mouros fazer as suas considerações, lembrar que essa prática aí de projetos em pacote no afogadilho não é só uma prioridade do governo de Santa Catarina. E o pior, está se espalhando por muitas câmaras de vereadores, né? É a mesma prática. Joga tudo lá, aí o legislador que se dane. Ah, não, vai aprovar e tal. E tendo o governo maioria, fica até mais fácil fazer ali algumas concessões. Ederson Mouros. Nada mais velho do que isso, né, Roberto? Nada mais velho, antigo, surrado, né? Andar em pé. Andar em pé, talvez, seja um pouco mais velho, né? Quando o homem... E daqui a pouco, e daqui a pouco, Roberto, aprova uma questão. Não, a Câmara aprovou, a Assembleia aprovou. Sim. Mas, cobrado o legislador, isso que ele vai, repito, não vai conseguir ler todos os projetos. Os deputados não vão conseguir ler todos os projetos, ainda não tem. Vamos um pouquinho mais longe, vamos lá ao Planalto Central, a PEC dos precatórios sendo aprovada dias antes do Congresso entrar em recesso, né? Então, são fatos, né? São fatos. Lamentável. Lamentável. E aí, seu Ederson Mouros, como é que está o oeste catarinense aí, diante dessa realidade nova do magistério catarinense? Olha, com certeza é importante, quando a gente fala em termos de valorização, você estabelecer uma renda que realmente possa ser compatível com a profissão e que possa oportunizar esse professor realmente querer se manter nessa profissão e, mais do que isso, se atualizar, continuar se desenvolvendo. Porque a gente vê uma realidade de muitas profissões em que, se a pessoa não tem uma remuneração condizente, ela não procura se desenvolver, ela não procura evoluir e uma das questões é a salarial. Então, olha, eu não vou fazer um curso, eu não vou me desenvolver nessa área porque eu não tenho condições de bancar um curso, eu não tenho condições de fazer uma atividade extra para que eu possa levar para a sala de aula algo diferente. Porque, cá para nós, a educação já não é de hoje que se fala, a educação precisa evoluir. A gente vê muita tecnologia chegando, muitas novidades e, ao mesmo tempo, quanto disso está chegando na sala de aula? A gente vê ainda muito problema relacionado às crianças terem acesso aos aparelhos, à tecnologia, ao celular, como elas tratam isso como uma extensão do próprio corpo. Hoje, a criança parece que nasce já em cima de um tablet, de um celular e ela sabe interagir melhor que um adulto. Então, tudo isso é muito natural e aí você chega num lugar, numa escola, muitas vezes, em que você não pode ter contato com essa tecnologia. Então, de que forma a gente pode pensar em evoluir nesses aspectos a educação? Então, eu penso que essa questão da valorização salarial, de você estabelecer um outro padrão, uma categoria acima e que faz com que mais pessoas procurem também essa área, vai ajudar nesse aspecto, a desenvolver, a evoluir a educação. Agora, o que não pode acontecer é o professor, não, agora eu estou muito mais tranquilo. Agora, com essa remuneração aqui, sim, eu vou me estabilizar, vou ficar numa boa ou eu vou procurar essa área em função apenas do salário. Tem que fazer por merecer, tem que fazer realmente por merecer, porque o papel da educação é muito importante, a prova é essa. A gente tem inúmeras categorias recebendo duas, três vezes a menos do que esse valor, praticamente. Então, a gente sabe que a educação é extremamente importante e agora os profissionais, eles vão ter essa possibilidade de realmente procurar se desenvolver e, por que não, discutir cada vez mais o que trazer de avanços, o que proporcionar de avanços em sala de aula. E com relação a esse pacotão para dar o gancho aí, colocar um questionamento, queria ouvir vocês nesse sentido. Vou eu fazer a pergunta agora, porque vocês, têm muito mais conhecimento nessa área, não seria também uma forma de você colocar um pacotão, aí estamos aí se aproximando cada vez mais das eleições, de você mostrar trabalho, porque o eleitor tem memória curta, a gente sabe disso. Não é uma forma também de mostrar, olha só, a gente está movimentando, levando muito projeto, tem muita verba, tem muito recurso, as coisas estão acontecendo no estado de Santa Catarina. Não acaba se tornando uma forma também de mostrar esse trabalho? Como diria o ditado, aí depende, porque mesmo em anos que não são pré-eleitorais ou eleitorais, acontece isso. É uma prática, virou uma prática, não sei se é uma moeda de troca ou uma forçação de barra, mas virou uma prática. Evidentemente que o legislador tem que estar muito atento a possíveis armadilhas, mas isso aí faz parte do contexto, infelizmente. Roberto, eu acho que eu iria mais na segunda consideração, na forçação de barra. Você entrega um pacotão na Assembleia e tem prazo, tem hora para votar, porque tem que ser votado nesse ano. E aí você bota o pé no pescoço, não, mas você aperta na aparelho. Olha, tem que aprovar esse ano, senão não vale para o ano que vem, tem que valer para o ano que vem, senão não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. E aí o que a gente ouve muito prefeito dizia, a cidade vai ficar sem orçamento? Não pode essas coisas. Então tem que aprovar, tem que aprovar. E a pressão, e aí mexe com as entidades e o povo, olha, vereadores, não sei o quê. E aí inclusive vira o jogo, né? Os vereadores não estão fazendo nada. Será que não pode nem aprovar? Então a história é mais na forçação de barra, né? Você aprova muito de coisa que, pausadamente, muita coisa que seria questionada, alterada, teria uma emenda aqui, uma emenda ali, mas não dá tempo para isso. Então vai assim, né? Vai assim. Depois a gente vê. Então, volto a dizer, um pacotão de 30 projetos como esses, os deputados não vão conseguir ler e aventar todas as possibilidades nesse período curto. É muito pouco tempo. Não tem. O que eu acho nessa questão de mostrar serviço para a rua é um projeto, é o Plano Mil. Esse sim, acho que é um mostrar serviço para a rua. Que na verdade o Plano Mil é... E teve um grande apoio do Parlamento, né? Para acontecer. É, mas é um plano para ser executado em cinco anos, ou seja, a partir do ano que vem, no ano que vem até 20%, porque depende do período eleitoral, que não tiver contratado, paga a primeira parcela até abril, não vai para o ano que vem, não faz mais o ano que vem. Então, é um plano lançado agora, com pompa e circunstância, para o sucessor fazer, né? É, exatamente. Agora, voltando um pouco ao nosso assunto administrativo, a gente está falando de magistério, mas a gente tem que lembrar que se, naquele famoso conjunto de ações institucionais prioritárias para a sociedade, saúde, segurança pública, assistência social, também se inclui a educação, se não tiver uma política de valorização dos servidores, fica complicado para a população também cobrar mais qualidade, porque são duas, são duas vieses. O primeiro de atender a necessidade do trabalhador do setor e o outro de atender a sociedade, melhorar o serviço para a sociedade. A Assembleia trabalhou muito forte esse ano nesse assunto, inclusive cobrou do governo e conseguiu algumas vitórias, mas realmente essa do magistério, ela ficou registrada. Teve outros planos de carreira, de outras funções, inclusive do magistério público estadual, mas também da polícia civil, do IGP, que são questões que são importantes para ser colocadas para a sociedade. E aí o legislador teve mais tempo para trabalhar. Com tempo para trabalhar fica mais fácil. Fica mais fácil até melhorar o projeto legislativo. Outro assunto interessante que a gente, durante o ano, debateu e a Assembleia parece que é uma medida pobre e não é. Ela está evitando, inclusive, golpes, que é aquela coisa de proibir que instituições financeiras, bancos ou cooperativas, empresas de crédito, de fazer ofertas a idosos por telefone do famoso crédito consignado. Isso aí é uma armadilha, né? Isso é uma armadilha muito grande. Isso tem um efeito prático na sociedade, né? Roberto, deixa eu fazer um depoimento pessoal. Nós já estamos nessa faixa de 60 anos, né, Roberto? E eu comecei a trabalhar muito cedo, minha carteira profissional assinada desde os 14 anos de idade, na época podia ser sem problema. Então, encaminhei meu processo de aposentadoria. Final do ano passado, o meu contador lá encaminhou meu processo de aposentadoria e ele disse, quando ficar pronto eu te aviso. Ok. Tocou a ficha. Fiquei trabalhando e ele fez a papelada. E eu fiquei sabendo que o meu processo de aposentadoria havia sido aprovado pelos consignados. Por quê? Porque começou a cair mensagem no meu celular e não era uma nem duas mensagens e ligações, entendeu? Eram 30 ligações por dia me oferecendo e mensagens. O senhor tem crédito de X de tantos mil reais na sua conta agora? Já basta o senhor dizer sim e tal? Foi uma tortura, um assédio, mas, olha, inacreditável. Inacreditável. Até que eu comecei a bloquear e tal. Então, eu fico imaginando um cidadão que tem, daqui a pouco, um aposentado, que está em casa, sozinho, e vê o filho, por exemplo, desempregado, sem condição de colocar comida na mesa, e aí surge a oportunidade de ele levantar 10 mil reais ou 5 mil reais para ajudar o filho. Ele vai se atolar nos consignados e depois vai ficar sem dinheiro para pagar remédio, para pagar consulta, para pagar comida e para pagar aquilo. Então, isso é um absurdo. Eu não estou dizendo que todos os bancos são indevidos e são indecentes e são invasivos, mas uma boa parte é e tem. Eu nunca vi tanto banco. É um absurdo, tanto banco trabalhando com isso. Aqui em Criciúma, Roberto, foi aprovada uma ideia muito interessante, uma iniciativa do vereador Gustavo Colli, que é do... ele é chefe do PROCON na cidade, ficou o primeiro suplente de vereador, assumiu na Câmara por quase dois meses e, na sua passagem pela Câmara, ele fez aprovar esse projeto que foi, já é lei, foi sancionado pelo prefeito Salvaro. Projeto interessante que é assim, a rigor, de uma forma simplista, o empréstimo feito sem a comprovação da anuência do aposentado vira amostra grátis, ou seja, o dinheiro fica na conta e uma aposentado sem a obrigação de pagar. Essa é uma ideia interessante que, inclusive, já repercutiu, outros estados estão fazendo. Porque, se fizer isso, vai pelo menos mudar a estratégia, a forma de fazer desse pessoal de banco que opera com crédito consignado. Porque hoje é uma terra sem lei, é um desrespeito, é um assédio absurdo, é um achaque, é uma vergonha. E eu passei por isso e sei como é que é. E eu imagino o cidadão que não está vacinado para isso, que não está informado, que não está inteirado, que precisa, que tem dificuldades. Imagina um assédio desse, mas é a rodo. Então, por isso, eu acho muito interessante, acho que é algo a ser levado para a Assembleia, inclusive, que é essa proposta que foi aprovada aqui, que já foi sancionada pelo prefeito e virou lei. O empréstimo depositado na conta, que não tenha a comprovação formal, o aceite, a anuência formal do aposentado, vira amostra grátis. Efeito de amostra grátis. Ou seja, o dinheiro fica na conta e morreu, o aposentado não tem obrigação de pagar. Acho boa ideia. Tem que tratar, sim. Não pode ficar apenas... Ah, não pode. Não, tem que ter desdobramento prático isso. Muito bom. E seu Mouris? É, porque realmente são estratégias muito agressivas que eles utilizam e eu também tenho um depoimento parecido nesse sentido, mas o que aconteceu foi com a minha mãe. A gente também estava nessa expectativa, aguardando um pouco mais de um ano, pelo que eu lembro, e aí começaram as ligações, as mensagens, também no meu celular. Porque o que acontece? A minha mãe mora no interior e, em alguns momentos, o celular acaba não pegando. Então, na tentativa de fazer essa ligação, como ela não atendia ou não pegava, caixa postal e tudo mais, o meu celular ela acabou colocando como uma segunda opção, talvez por um contato nessas questões, e aí eles tinham acesso tanto ao celular dela quanto ao meu. E aí eu fico me questionando como é que eles podem ter acesso tão rápido assim? Só pode que isso é legal, está tudo certo, está tudo tranquilo para tanta gente ter acesso às informações e você ter o acesso à informação de que você tem um valor para receber e o telefone dessa pessoa? É uma informação sensível. É uma informação muito sensível. E eles pegam justamente na hora, desculpa fazer a interrupção, pegam justamente na hora que o indivíduo que se aposentou recebe aquela bolada do período em que ele fez a entrada do pedido até a hora de... Então, quer dizer, aparentemente o indivíduo tem dinheiro no bolso, mas, poxa, se eu tenho a possibilidade de saudar uma dívida maior ou ajudar um parente, como citou Adelor, acaba fazendo adesão. Mas, Roberto, já que tu aparteou, eu vou no embalo, eu vou atrás. O fato de o Roberto Azevedo ter tido o processo de aposentadoria deferido, isso não tem problema nenhum, é público, não há nada indevido, nada a esconder. Mas o que interessa saber quanto que eu vou ganhar, quanto é que é o valor da minha aposentadoria, quanto que eu vou receber? Isso interessa aqui, isso é muito privado, eu não quero que os outros saibam... Isso aí é protegido por sigilo, sigilo fiscal e bancário. Como é que isso chega nos bancos? Como é que todos os bancos sabem quanto é que eu recebo de aposentadoria, quanto é que eu recebi nesse acumulado aí do período da entrada do processo até quando foi deferido? Isso é algo que tem que ser... Isso é que não investigam. Quem é que passa isso para o banco? Como é que isso chega no banco? Eu estar aposentado, ok, não tem problema nenhum, não tem nada a esconder, mas quanto que eu recebo, eles saberem quanto que eu recebo, onde está depositado o dinheiro... E ter acesso ao teu celular, ter acesso ao teu celular, isso é uma coisa mais absurda. Depois até posso contar para vocês como eu identifiquei que era um golpe, o famoso golpe do Ministério da Saúde. Ligaram para mim, tem uma pesquisa rápida aqui para o senhor responder e tal, eu respondi lá cinco questões e estranhei que em nenhum momento me perguntou se eu já tinha sido, se eu tinha pego Covid ou não, Covid-19. Mas enfim, não, o senhor está com o seu e-mail aberto? Aí, coincidentemente, eu estava no meu ambiente de trabalho olhando para a minha caixa de correspondência, o e-mail. Sim, estou. Não, que eu vou lhe mandar um código aqui, o senhor digita para validar essa pesquisa. Olha, eu não posso dizer aqui no programa o que eu falei para o indivíduo. Eu disse, olha, esse golpe de vocês, para resumir, é muito ruim. Primeiro que eu não vou validar nada, até porque eu fiz aquela senha extra de sobreposição dentro do WhatsApp e dos outros programas de rede social para não ter problema, não conseguem acessar o meu celular. Segundo, está muito ruim isso aí porque você nem sequer perguntou se eu tive Covid ou não. E desliguei o telefone e o indivíduo voltou a me ligar, voltou a me ligar para me xingar. Eu atendi, fiz um agrado para ele, lembrei a progenitora dele, desliguei. Mal desliguei, isso foi numa sexta-feira à noite, final de expediente. E cheguei em casa, contei para a minha esposa, disse, ah, então, está de parabéns, porque onde eu trabalho, ela é professora, muitos professores estão com o celular inutilizado, tiveram as contas invadidas porque caíram no golpe. Então você vê, são pessoas letradas, a gente sempre, ah, pessoa esclarecida, nem sempre. Colegas nossos de trabalho tiveram o celular hackeado. Então, foi sorte, foi sorte, porque eu estava cansado, uma sexta-feira, fim de expediente, e o indivíduo tentou passar isso. E não duvide que isso aqui também tem golpe e que a Assembleia tomou essa decisão muito correta de impedir que se faça por telefone, porque telefone ainda para uma pessoa mais idosa é uma coisa pessoal. Ela está conversando com alguém do outro lado da linha. Ela não está recebendo a mensagem. Bom, a gente vai dar um desfecho nesse primeiro bloco e depois nós vamos tratar de outros assuntos importantes sobre sustentabilidade que foram aprovados na Assembleia Legislativa. Em ritmo de balanço, o Edição Extra volta depois do intervalo. Até já. Edição Extra, o programa da TVA, ou a TV Pública, que mostra os assuntos de interesse à sociedade catarinense. E nós, neste bloco, falando em balanço, balanço de 2021, vamos tratar de uma questão que ocupou grande parte da pauta da imprensa e da sociedade catarinense brasileira esse ano, mundial, que foi a questão do clima, da sustentabilidade. E a Assembleia Legislativa aprovou projetos nesse sentido, que parecem coisas simples, mas são coisas tão importantes. Vai naquele mesmo tom da vida real da questão dos aposentados. Um deles visa a captação da chuva em prédios públicos. Quer dizer, não só para usar a água da chuva, que é a água decantada, para limpeza, etc. Na própria Assembleia Legislativa, quando você frequenta os banheiros públicos, está lá. Água reciclada da chuva, não tomar. Que é para fazer a limpeza de vasos sanitários, lavar as mãos, etc. Isso é importante, quer dizer, é um passo em direção à sustentabilidade. Começa pelos prédios públicos, tomara que vire uma febre também nas propriedades privadas. Roberto, eu penso que a gestão pública cada vez mais tem que ir para o mundo real. Por exemplo, nós vamos entrar agora, neste ano 2022, vamos entrar no período eleitoral. Em seguida, começa a campanha, começam os programas de televisão e rádio e tal, e começam os planos de governo. Candidato que vier com a história do, vamos investir em saúde e educação, saúde e educação, isso não vai pegar ninguém, porque isso fica no subjetivo. E todo mundo vai dar prioridade. Para quem é que não vai investir em saúde e educação? Até porque constitucionalmente é obrigado. E quem é que não vai investir em saúde e educação? Todos vão. O fundamental, o que pega e o que as pessoas querem ouvir e vai chamar a atenção das pessoas é o que será feito para mexer no mundo real, para melhorar a condição de vida direta das pessoas. Por exemplo, esse caso dos consignados que nós falamos no bloco anterior, isso é mundo real. Isso que você está trazendo aqui, da sustentabilidade, aproveitamento de água da chuva, um projeto interessante, criativo, que mostra que vai economizar consumo daqui, que vai garantir abastecimento para uma outra faixa, mas isso é mundo real. E tantas outras ideias. Não adianta você dizer que vai tratar na tese de saúde e educação. Não, você vai trazer uma nova educação. Muito mais prático você ter que tratar do mundo real é uma forma de levar educação fora do caminho tradicional. Exemplo, fora do tradicional. Utilizando mecanismos novos, fazendo a educação mais fácil, mais ágil, mais criativa, mais atraente. Isso pega. Então, cada vez mais, a gente tem que exigir da gestão pública que mergulhe, que desça aqui para a planície, coloque o pé no mundo real e trate das questões do dia a dia, como essa. Esse é um projeto interessante, simples, coisinha simples. Coisinha simples, mas é criativa, é nova, é um mudar novo, é mudar cultura, é virar chave. Acho muito interessante, muito, não sei de quem foi o projeto, mas é um projeto interessante. É fato, você pegar essas questões de sustentabilidade, a captação da água da chuva parece uma coisa realmente tão simples, mas eu venho de uma família de agricultores. A gente sabe que períodos de estiagem é uma situação muito complicada para a agricultura. Então, são várias atividades que dependem e muito. E aí você trabalhar nessa questão da captação, você estimular as pessoas a pensarem dessa forma. As propriedades rurais externas já são uma realidade há muitos anos. Até porque tem propriedade que não funciona sem elas, com a estiagem cada vez maior, os períodos de estiagem cada vez maior. E tem que se estimular isso cada vez, precisa ser estimulado cada vez mais. São quantas indústrias, são quantas empresas que necessitam de uma quantidade enorme de água e que podem utilizar essa captação da água da chuva para realmente otimizar tudo isso. Porque a gente sabe as dificuldades que vão vir por aí com relação a essa questão do abastecimento de água. A gente vê cada vez mais as nossas cidades crescendo e os nossos rios, eles estão crescendo também? As fontes de água estão mandando mais água para comportar esse aumento populacional? A gente não vê isso. A produção de alimentos está crescendo. O país é referência na produção de alimentos e é um celeiro do mundo. Precisa cada vez mais água. Então, é preciso pensar nesses projetos, mas além de pensar na questão da esfera pública, levar isso para as empresas, oportunizar, criar formas de incentivo, realmente trabalhar na questão de isenção de impostos para que isso possa ganhar uma escala cada vez maior e a gente realmente vá para uma outra escala em termos de sustentabilidade. Ações isoladas são importantes, são importantes, mas para estimular que a gente cresça e avance. E, infelizmente, nessas questões de sustentabilidade, a gente precisa avançar com pressa, com vontade. Não dá para ser uma coisa assim, olha, vamos deixar lá por 2050, a gente vê qual vai ser o próximo passo. Tem que agir agora, tem que fazer acontecer agora. Esse tempo já passou, né? Esse tempo já passou. Exatamente. A gente está vivendo com frequência momentos de estiagem, de falta de água, de falta de chuva. Então, precisamos olhar para isso com carinho. É muito importante esse projeto, mas que tem essa sequência, que tem essa continuidade para que a gente possa ver cada vez mais empresas fazendo a captação dessa água da chuva. Nós temos aí barracões, galpões enormes que podem captar uma quantidade imensa de água com uma, duas, três chuvas. Então, realmente, a gente precisa olhar para tudo isso. Como você colocou, a gente vê principalmente em outros estados, né? Que tem essa dificuldade com a captação de água. Isso já acontecendo há muito tempo, há muito tempo. E a gente tem que tomar isso como base para que realmente possa acontecer cada vez mais aqui no estado de Santa Catarina, que é um estado abençoado, né? Essa questão de recursos naturais, mas que tem que pensar com realmente essa visão da sustentabilidade. É isso que a gente está falando. Pois não. É, Roberto, é preciso pensar fora da caixa, fora do usual. Até bem pouco tempo, energia era fio que vinha da Celesc, liga tomada, era isso, só tinha isso. Aí começaram a vir a alternativa. Ah, isso é bobagem, isso não é certo, isso é caro, é isso e aquilo. E hoje está cheio de placa de energia solar espalhada. A gente até vai falar sobre esse assunto na sequência. O outro projeto que existe na Assembleia. Prédios e tal, isso é pensar fora da caixa, isso vai diminuindo o consumo de energia das fontes tradicionais, isso vai criando novas alternativas e aí com o aumento do uso vai diminuindo também o custo e assim por diante. Eu penso assim também, eu já disse no outro programa aqui, que nós precisamos pensar fora da caixa também na educação, forma de fazer, jeito de fazer. Aquele modelinho do prédiozinho da escola, a salinha de aula, 40, 50 alunos sentados cada um na sua carteirinha, quadro negro, a lousa lá, o professor escrevendo e o aluno aqui parado. Quatro horas sentadinho aqui, esse modelo, isso vai se esvaindo. É preciso adequar com as novas alternativas, novos mecanismos, um pouco presencial, um pouco online, um pouco virtual, um pouco longe, um pouco distante. Se não fizer isso, a escola vai ficar cada vez mais desinteressante e, sendo desinteressante, vai ensinar menos. E sendo mais interessante, vai ensinar mais. É preciso fazer um pensar fora da caixa, se não, não funciona. Seguindo essa linha, falando dessa questão de educação, aproveitar esse gancho, estava acompanhando há alguns dias um colega falando sobre a Suíça, que tem um projeto para preparar os alunos para que com 11 anos eles estejam preparados no mesmo nível que um adolescente de 17 que está pensando em entrar na faculdade. Então, quer dizer, é para isso que a gente tem que evoluir. E é como o Adelor falou, se você pegar aquela criança e dizer assim, olha, todo mundo vai ter que decorar esse conteúdo. E ninguém propor uma outra solução, não colocar essa agorizada que é muito criativa, que conhece demais, para trazer outras ideias, para trazer outras sugestões. Que estímulo eles vão ter? Eles vão estar sendo preparados para quê? Para chegar numa empresa, para chegar no mercado de trabalho e dizer assim, viu, meu chefe, fala aí o que eu tenho que fazer, porque eu, na escola, fui preparado para isso. Para alguém me dizer que a pergunta é essa, a resposta é aquela e acabou. Então, são modelos diferentes e a educação vai refletir em tudo isso que a gente está falando, em novas possibilidades nessa questão de sustentabilidade, que não custem valores absurdos, que estejam acessíveis às pessoas. E a gente vê muitos projetos em que crianças trazem soluções para tirar o lixo do rio, do mar, não sei o quê, que vem das crianças. Mas por quê? Porque elas precisam ser estimuladas. Se você disser assim, olha, só existe uma resposta, só tem um caminho, sempre foi feito desse jeito, é claro que a gente não vai evoluir. Então, temos que, realmente, eu concordo com Adelor, pensar fora da casa é o caminho. Você tocou num case importantíssimo. A educação ambiental no Brasil foi uma das que mais cresceram. Eu me recordo da minha infância, e faz tempo isso, faz tempo, faz mais de cinco décadas. A minha infância, eu sou descendente de italianos e de portugueses. Onde o italiano estava, a propriedade dele, muita gente caçava todo tipo de passarinho para comer, não era uma coisa predatória. Então, às vezes, tinha propriedade que tu chegava que tu não escutava um piado de passarinho, porque já tinham ido para a panela. Então, o que a gente observa hoje é preservacionista. Eu tenho um tio, juiz de direito aposentado, que ele virou um grande ecologista. Mas ele é daquela geração que atacava a propriedade, porque ela era a subsistência dele. Mas a gente estava falando de... Roberto, deixa eu só aproveitar, fazer uma homenagem até a minha mulher mais bonita que eu tenho hoje dentro de casa, que é a minha neta de sete anos, a Ana Frida. Eu tenho uma netinha de sete anos. Sete anos. E aí eu lembro quando eu tinha sete anos. Ela tem sete anos. Quando ela fala sobre essas questões ambientais com ela, precisa ver a cabeça, entendeu? A visão que ela tem de mundo, de respeito aos animais, ao verde, respeito a assimilar regras, a ter como prática regras de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, não sujar aqui, não sujar ali. E depois, o que eu estava falando antes do Pensar Fora da Caixa, modelos diferentes, né? Ela, com o celular, ela opera mais rápido que eu, mais fácil que eu. Encontrar as informações muito mais rápido que eu. E aí fala de algum assunto, ela diz, para aí, vô, deixa eu ver aqui. Vô, é assim que se faz, vô, resolve assim, assim, assado. Então, você não pode fazer educação, vou usar de novo o ponto da educação, mas não é só para a educação de tudo, né? Você não pode fazer a educação hoje como você fazia 50 anos atrás, porque o mundo mudou, as concepções de mundo mudaram, as práticas, as pessoas estão muito mais aceleradas, o entendimento é outro, né? As pessoas começam a ter informações muito mais cedo. É preciso acompanhar isso para tornar a educação, estou usando a educação, mas não é só a educação, estou em todos os segmentos, mas para tornar mais eficiente e de melhor resolutividade. A gente falou de captação da água da chuva, a gente tem que lembrar que o projeto aprovado na Assembleia, ele é no ambiente público, né? Prédios públicos. Não, ele atinge a iniciativa privada, que em muitos casos está muito mais à frente do que isso. E também tem um outro projeto que visa a instalação de painéis solares, as famosas células fotovoltaicas, né? Que não só captam a energia do sol, como elas transformam em eletricidade. Porque a figura anterior a essa era você ter a placa de captação de energia solar para aquecimento de água, né? As células fotovoltaicas mudaram esse conceito, é um pouco mais caro, evidentemente, mas também existe até hoje incentivos para as pessoas migrarem para esse tipo. Mas também no âmbito público. Rede estadual de ensino, presídios e penitenciários, quer dizer... Outra coisa que prometeram... Lembram da Copa do Mundo no Brasil? Ela existiu. Disseram que iam colocar painéis de células fotovoltaicas em cima dos estádios, nas marquises dos estádios, nas coberturas, para gerar energia. Eu não vi nenhum. Da Copa eu só lembro do 7 a 1. E foi no Mineirão. A gente não vai esquecer. Mudando um pouquinho de assunto, teve também projetos de cunho social importantíssimo, aprovados na Assembleia, que são relativos à questão grave da violência contra a mulher. Nós temos aqui um projeto que dá preferência, nas vagas de emprego, a mulheres vítimas de violência. E isso quer dizer fornecidas por agências públicas e privadas. Não é um privilégio. É uma questão simples, porque normalmente a mulher que denuncia violência no eixo familiar ou fora dele, a primeira coisa que ela perde é a capacidade de prover. a família, a ela mesmo, financeiramente. Então, é uma ideia interessantíssima. Quer dizer, vamos dar essa prioridade. Preferência, não prioridade. Acho que as mulheres, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma proteção importante para a mulher. Ok. Ela passou a ser um instrumento importante para a mulher. Mas há muito ainda a ser caminhado, há muito ainda a avançar para garantir uma proteção efetiva para a mulher. Você disse muito bem, Roberto. Quando a mulher resolve, vou fazer o enfrentamento, que é um ato de coragem também, vai acabar roubendo relações, não é incomum a mulher chegar para os pais, por exemplo, e dizer, olha, eu vou acabar meu relacionamento, porque não dá, espera, não é assim, ele é gente boa, ele tem esse lado meio turrão, meio grosseiro, mas ele também tem o lado bom, ele é um bom pai, ele é um bom isso. Então, tem muito no entorno disso. Então, a mulher, para tomar uma atitude dessa, é uma atitude de coragem, é uma mulher forte, guerreira. Mas ela enfrenta grana, porque, queira ou não queira, mesmo que ela tenha uma atividade profissional e tenha receita, não é receita suficiente para manter toda a casa, ela tem filhos. Então, é a receita dela com a receita do marido, via de regra, quando ela não depende da receita só do marido. Então, ela tem que ter um ato de coragem, fazer todo o enfrentamento com o marido agressor, com os parentes, com isso, com a sociedade lá fora, mais aqui, mais ali, e, além disso, questão financeira. Então, o Estado participar de uma passagem, uma passagem, uma faixa, um período de transição da mulher, do desligamento disso, acho muito interessante. Não só na preferência para a atividade, preferência no buscar o trabalho, uma oportunidade de trabalho, tem preferência na fila e tal, não apenas isso, mas uma, vou especular aqui, daqui a pouco uma linha de crédito específico para a mulher, como tem os Bolsa Família, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo e tal, uma Bolsa Mulher Agredida. Você lembrou bem, você sabe que todos esses benefícios sociais são colocados em nome da dona da casa e não no marido, porque há o conceito de que ela é a grande provedora e que ela mantém a família unida. Hoje, qualquer programa social, estatal, público, ele é feito, direcionado para a mulher. É ela que é a detentora do cartão com o nome para fazer os saques retirados. Isso é muito importante. Isso é uma evolução e tanto. A gente vê uma prova da evolução da nossa sociedade também. E você aí, Edson Mores, no grande oeste catarinense, são ecos de uma nova realidade. Sim, e infelizmente a gente acompanha, eu particularmente já acompanhei recentemente casos em que você não acredita, de pessoas jovens, de pessoas que já têm um conhecimento, e você diz assim, meu Deus do céu, essa pessoa não pode estar sofrendo isso em casa, ela não pode estar passando por essa situação, e a gente percebe que realmente a questão financeira impacta e muito na decisão de vou sair de casa. Muitas vezes não é nem da denúncia, é só o fato de sair de casa e vou me afastar dessa situação. Porque a denúncia realmente, são mulheres de muita coragem que fazem, porque se aquele cidadão, ele se preza a chegar a esse ponto da agressão, seja verbal, seja física, realmente intimida a mulher a levar adiante essa situação. Como é que vai se portar a partir do momento que eu levar para as autoridades essa agressão, essas atitudes dele? Então, a mulher que tem essa atitude, realmente a gente tem que ressaltar a coragem. Agora, o simples fato de você sair de casa e se distanciar é muito importante, faz toda a diferença, inclusive para salvar a vida dessa mulher. Porque quantas mulheres que ficam em casa, primeiro pela questão financeira, segundo acreditando que ele pode mudar o comportamento dele por algum motivo, por isso e aquilo, e a gente vê as histórias terminarem da pior forma possível. Porque começa com o tom mais elevado, começa com aquela pegada mais forte no braço, avança para o tapa, vai para o soco, vai para a agressão e termina da pior forma possível. Então, muitas histórias terminam dessa forma. A mulher, ela parece que ela vai se acostumando com essa situação e não pode, não deve se acostumar, mas muitas vezes a gente não tem realidade do que ela está passando em termos de cenário financeiro, familiar, estrutura, tudo mais, para que ela possa ter essa atitude de sair de casa. Calma lá, mas os meus filhos, a mulher, quando ela não sai de casa, ela não está nem pensando nela, ela está pensando nos filhos, na maioria das vezes, em grande parte das situações. Ela está pensando nessa consequência, o que vai representar isso para os meus filhos? Mas é a vida dela que está em risco. Então, o projeto é extremamente importante. Realmente, nós tivemos avanços, estamos tendo, e que a gente continue avançando nesse sentido não é um privilégio, não. É algo para realmente impactar, porque, infelizmente, vivemos numa sociedade machista, sim, infelizmente, temos muitos pontos atrasados, sim, e que a gente precisa evoluir, precisa avançar. Isso é animalesco, né? O cara que agride a mulher e as cenas que a gente conhece, os casos que a gente conhece, e que são inacreditáveis, aí você só acredita que vê a imagem, são coisas animalescas, são coisas do tempo das cavernas, que o homem puxava a mulher pelos cabelos e ia arrastando e tal. E isso não tem categoria, não tem classe social, não tem rico ou pobre, não mora no bairro, na favela, ou mora no centro, na classe AAA, não, isso é em todos, são autoridades, 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 e não tem, entendeu? É inacreditável que, em pleno 2021, a gente ainda tenha que estar tratando disso, tenha que ter lei tratada na Assembleia, tenha que ter para tratar disso, que coisa mais absurda. Isso é, olha, às vezes eu não gosto nem muito de ficar perdendo tempo por isso, eu acho que isso me deprime, mas de vez em quando eu me vejo diante de uma situação como essa na televisão, aqui ou ali, e eu fico cá com os meus botões, como é que a gente ainda está nisso? Nós temos que avançar muito para fazer um ambiente mais civilizado, para fazer um mundo melhor. E quem quer ficar um pouco equidistante disso aí, acha que é um problema que não atinge a família dele, perto dele, tem que lembrar que ele teve mãe, tem esposa, e no meu caso, tem neto, eu tenho filha, eu tenho filha, então quer dizer, é olhar para o lado delas, é olhar para o lado delas. Roberto, isso é que nem droga, Roberto, isso é que nem droga, ou está em toda a família ou daqui a pouco vai estar, entendeu? Ou todo mundo tem, ou todo mundo vai ter daqui a pouco, daqui a pouco tem um parente próximo, mais ou menos próximo, ou vizinho aqui, ou ali, que tem, envolvimento com droga, é mais ou menos isso, a violência, como foi dito, pode ser uma porrada, pode ser uma faca, pode ser uma paulada, pode ser um porrete, pode ser um tapa, pode ser um empurrão, pode ser agressão física, e a agressão verbal, essa do menosprezar, essa, entende, do, é, nossa, não sei o que é pior, não sei o que é pior, essa do assédio, do ridicularizar, e do ofender, e do derrubar, não sei o que é pior. E olha, tanto que esse assunto é relevante, que a Assembleia entrou no ineditismo, de montar um observatório estadual, de violência contra a mulher, para monitorar os casos de violência, para ficar atento, outras instituições participam, deste observatório, mas é uma iniciativa que surgiu, dentro do parlamento de Santa Catarina, e que precisa ser aplaudido. Daqui a pouco, na sequência do Edição Extra, em ritmo de balanço, nós vamos falar, de um assunto que ainda preocupa, e que a Assembleia atuou, fortemente este ano, que é a questão de leis aprovadas, para o combate, à pandemia, da Covid-19. Nós já voltamos. Edição Extra, aqui na TVA, em ritmo de balanço, a TV pública que mostra os assuntos que interessam à sociedade de Santa Catarina. E, infelizmente, nós continuamos ainda, lá em março de 2020, porque essa pandemia não vai embora. E a Assembleia teve que trabalhar, ostensivamente, para ajustes, dentro, a famosa, processo, aquela analogia, de trocar o pneu do carro, com ele em movimento. Pouco se sabia, dos efeitos da pandemia, até hoje, com essas variantes, Ômicron, e Delta, a gente se preocupa ainda, mas muita coisa foi aprovada, no sentido de ajudar os municípios, de ajudar o próprio governo, o executivo, a adquirir os insumos, que eram necessários. Depois da turbulência, evidentemente, com CPI de respiradores, e outros assuntos mais. é um trabalho que não terminou, infelizmente, a gente não pode baixar a guarda, né, seu Adelor? O vírus está aí, está na esquina, nos esperando. Terceira dose já foi colocada aqui, terceira dose, se vier a quarta, eu faço de novo, se vier a quinta, eu faço. Vacina salva, entendeu? Vacina é fundamental, então, se tiver quarta, eu faço, se tiver quinta, eu faço, eu recomendo, sugiro e defendo, que todos façam o mesmo, e cuidados, a gente precisa se cuidar. a ciência que vai salvar a humanidade, como já se avou em outras tantas, que vai tirar a gente dessa ameaça da pandemia. Esse período de pandemia, nesse período todo, o que a gente não viu foi faltar dinheiro nas prefeituras e no Estado, porque o governo federal repassou muito dinheiro para o Estado e repassou muito dinheiro para as prefeituras. Ah, faltou vacina. Faltou vacina por circunstâncias superiores, da compra, não tinha laboratório, não atendeu a demanda ou não quis comprar, outras coisas. É uma demanda mundial, né? Um pouco porque não quis, um pouco por isso, porque faltou e tal, enfim, mas não é por falta de dinheiro. Dinheiro tinha na prefeitura, tinha no caixa, prefeituras inclusive estão tendo que devolver dinheiro para o governo federal, porque não usaram tudo que receberam. O governo catarinense, por exemplo, recebeu muito dinheiro do governo federal para repassar no enfrentamento à pandemia, e aí não usou o seu, guardou o seu caixa. Além disso, o próprio Estado não passou o dinheiro que normalmente repassaria para os hospitais, para as cirurgias eletivas, que são milhares e tal. Não faltou dinheiro para o enfrentamento à pandemia, não faltou dinheiro. O caixa dos governos municipais e do governo estadual, o caixa ficou bem tratado. O que faltava, tivemos alguns equívocos de estratégia e tal, não pelas prefeituras, pelos governos estaduais. Eu, por exemplo, vivo numa região que fez um trabalho excelente de enfrentamento à pandemia. Nota 10, secretário de saúde, esse, aquele e tal. O governo do Estado teve uma postura, o governador Carlos Moisés, já que se reconhecer, foi criticado aqui, foi criticado ali, mas ele foi um governador ousado lá no início, em março do ano passado. Ah, ele exagerou, ele fez... Mas lá em março do ano passado, ninguém sabia o que vinha amanhã, ninguém sabia o que iria acontecer amanhã. E ele foi ousado, corajoso, na decisão que ele adotou. Enfim, por isso o Estado catarinense também saiu na frente, teve bons resultados, hoje está entre os estados que tem o melhor... Fez o melhor enfrentamento no país, a pandemia. E aí, nós temos aqui os números derrubando, os números caindo, os estados, os hospitais estão voltando a fazer outros atendimentos, porque tem meia dúzia de pacientes aqui, ali e tal, o que não quer dizer que a pandemia tenha baixado, porque nós nunca tivemos isso, ninguém sabe o dia de amanhã, isso não é uma gripe, ninguém sabe o dia de amanhã. Tem uma variante... A gente tem que se acostumar com o que você falou, todos os anos se vacinar contra a Covid, como a gente faz com o H1N1. E vacinar, entendeu? Não adianta ficar duvidando da vacina, mas quem somos nós? Entendeu? Quem somos nós, mortais, para ficar duvidando? Eu lembro aqui que no trabalho que faço aqui na rádio, a gente ficava ouvindo médicos e cientistas, a gente procurava trazer um cientista renomado nacionalmente, alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, daqui, dali e tal. Aí ficavam um e outro dizendo, isso é bobagem, porque usa esse medicamento, porque usa aquele medicamento. Nós vivemos um período em que tentaram fazer prevalecer a ignorância, entendeu? A brutalidade, e não a ciência. Mas o tempo acabou mostrando que as pessoas abriram o olho, abriram os olhos, olha o percentual de vacinados. venceu a inteligência que acabou reconhecendo o valor da ciência. Então, nós vencemos a pandemia? Não, nós administramos, nós que eu digo, a ciência, a comunidade, a consciência e tal, segurou a pandemia, colocou em índices administráveis, mas não dá para considerar jogo batido, porque daqui a pouco esse negócio volta, tem que continuar fazendo todo o sistema de vacinação, sempre que chamar para vacinar, tem que vacinar, para a gente manter isso administrado. É importante até porque hoje, se o Estado de Santa Catarina tem uma projeção nacional nesse sentido da pandemia, da vacinação, em ter esses cuidados, é porque há realmente um trabalho de conscientização e o nosso papel enquanto veículo de comunicação é justamente levar essas informações e falar para as pessoas sobre isso, porque nós temos sim muita desinformação nas redes sociais, tem muita gente criticando, tem muita gente questionando, faz parte do processo, faz parte do processo, só que, gente, vamos lá, vamos estabelecer essas relações, porque a pandemia teve os números baixando na mesma velocidade em que a vacinação foi crescendo, é algo muito lógico, ah, mas é porque teve a imunidade por causa disso, por causa daquilo, tá, mas antes disso as pessoas não estavam desenvolvendo a imunidade, então, são situações em que a gente muitas vezes acaba se questionando, então, realmente, a vacinação é um ponto importante, que a gente foi avançado nessa questão dos projetos, o Estado poder comprar as vacinas, acelerar, tornar cada vez mais rápida essa questão do acesso à vacina, aos suprimentos, tornar mais fácil, valorizar os profissionais da área da saúde, porque, vamos lá, essa aqui, tomara que tenha sido a última pandemia, tomara que a gente passe por essa, avance e nunca mais tenha, mas e se tiver? E se vier uma pior? O que a gente vai melhorar? O que a gente vai evoluir ali para frente? Essa questão da valorização que a gente aqui já discutiu até em outros momentos, da valorização do profissional de saúde, porque chegou na hora, você pode até ter os suprimentos, mas e se você não tiver o profissional preparado para utilizar esses suprimentos? Você pode facilitar a compra, mas e se você não tiver lá na ponta quem vai aplicar, quem vai fazer? E a gente viu em várias situações isso, aqui na nossa região, chegou num certo momento que o pessoal disse, não, a gente não tem onde bater, não tem onde buscar o profissional, você não forma um enfermeiro do dia para o ano e diz, amigão, vem cá, você faz aqui um download e a partir do momento com esse arquivo aqui você está preparado para estar no hospital e atender a população, não acontece isso, e aí é com um salário de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700 que a gente vai ter um profissional preparado, pronto e com vontade de trabalhar na linha de frente de uma pandemia, uma coisa que a gente jamais imaginou enfrentar, a gente tem que se preparar para a sequência disso, então esses projetos são importantes, os projetos que valorizaram os profissionais da saúde que a gente já comentou também durante o ano de 2021 por aqui, tudo isso é extremamente válido, extremamente válido para que realmente a gente possa ter avanços nesse aspecto também. Tanto é que a Assembleia aprovou a medida provisória enviada pelo governo, pelo executivo, que prorrogou aquela retribuição salarial para quem atua na linha de frente no combate da COVID, isso inclui também áreas de segurança, porque nós temos que nos proteger, e essa é a questão, a Assembleia agiu ativamente em dois campos, no campo da proteção social, onde foram aprovadas uma série de medidas para poder facilitar a remessa de valores para prefeituras, hospitais filantrópicos, não só a estrutura pública do Estado, mas também a rede filantrópica do Estado de hospitais que presta um serviço inestimável à sociedade catarinense, e também desse outro lado a questão de valorizar quem está na linha de frente, eu acho que isso é importante. E colocando até uma questão simples que a gente tem que administrar, é que a gente não tem ainda a possibilidade de projetar o que vai ser pandemia no ano que vem, porque ela vai passar o ano com a gente, ela vai comemorar Natal, Ano Novo, etc. E ela vai estar aí. E em Santa Catarina nós temos outra prerrogativa, que nós somos um Estado turístico. Nós vamos receber muitos turistas no veraneio. Não só aquele que vem para o litoral, aquele que vai para as instâncias termais lá do oeste do Estado, aquele que vem da Argentina via terrestre e entra por Paraíso, Dionísio Serqueira, enfim, quem vem vai passar pelo oeste de Santa Catarina e quem vem ao litoral, do sul até o norte. É uma situação que nós vamos ter que aprender a enfrentar. Eu agradeço muito a presença de Edson Mores, ele que é do Canal Ideal, lá do Grande Oeste de Santa Catarina, e o jornalista Adelor Lessa, como eu disse, dispensaria apresentações do Portal 48 e da Rádio Som Maior FM, lá de Criciúma. Muito obrigado a vocês. Vamos esperar que realmente esse 2022 seja o ano da nossa grande virada, virada contra a pandemia, com problemas econômicos e temos certeza que a Assembleia de Santa Catarina também estará atenta a esse processo, embora tenhamos pela frente um ano eleitoral. Grande abraço, obrigado a todos. Roberto, foi um prazer estar aqui com todos vocês, como é o nosso último ano, agradecer aí a atenção de todos, tivemos aqui várias oportunidades trocando ideias aqui, contribuindo. Tenho certeza, convicção de que 2022 será muito melhor que 2021, apesar de tudo, as dificuldades surgem para serem superadas, as barreiras para serem vencidas e a gente vai vencer, o nosso povo é muito criativo, é muito esperto, ousado, arrojado, tem uma energia inesgotável, tenho certeza que nós vamos fazer um 2022 muito melhor. Se nós vencemos, se nós conseguimos vencer a pandemia, Roberto, nada nos segura, Roberto, nós vamos para cima, nós vamos para as cabeças, Roberto. Um abraço para ti e um abraço a todos, um abraço para o nosso irmão lá do Oeste Catarinense, é um prazer sempre estar aqui, sucesso e energia, estamos juntos. Agradecer também aí a Delora, agradecer a Roberto, toda a equipe, com certeza pelo convite, importante demais a gente poder ter essa conversa, ter esse bate-papo aí, que com certeza 2022 seja muito positivo para todos nós, um abraço, sucesso a todos aí. É verdade, o ano vai ser muito bom para todos nós e nós aqui da TVAL agradecemos pela sua audiência durante todo o ano o Edição Extra, foi esse canal de ligação entre os assuntos que a Assembleia decide para melhorar a vida da sociedade catarinense. Um grande abraço, até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto